Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Olá, turminha querida! Estavam com saudades de mim? Eu também estava morrendo de saudades de vocês! Eu e o Kim viemos dar uma ótima notícia pra vocês! Isso mesmo! Uma novidade que vocês vão amar! É, turminha! A notícia é que temos um novo canal recheado de novidades muito legais! Uau! Um novo canal! É, Kim! Nesse novo canal tem muita diversão pra garotada de casa! Isso mesmo, turminha! Teremos brinquedos e brincadeiras! Jogos, surpresas, muita diversão e altas aventuras! Que demais, Kim! E como se chama esse novo canal? Diz aí! O nome do canal é Brinquedos e Brincadeiras! Isso mesmo! E pra se inscrever no novo canal é muito fácil! Você pode clicar aqui em cima nos cards ou no link que deixaremos aqui na descrição desse vídeo! É só procurar! Se liga, turminha! A imagem do canal é o Leozinho! Leozinho? Ah, é o Léo! O nosso Leozinho! Ele mesmo! O Leozinho! Assim como nós, ele estará no novo canal esperando todos vocês! Então, turminha! Estão esperando o que? Vai lá! Corre! Se inscreve no canal! E não esquece também de ativar o sininho! Então, turminha! Aguardamos todos vocês lá! Correm logo para se inscrever! Estou ansiosa para saber tudo o que vai acontecer! Então, se inscreve lá! Ativa o sininho, turminha! Para receber os novos vídeos! E nos encontraremos por lá! Um beijo, galerinha! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho